Vamos pra debaixo da janela Despertar a moçadela Pra ouvir a serenata A voz do provador Canção de festa Versos de amor Seresta Vamos pra debaixo da janela Despertar a moçadela Pra ouvir a serenata A voz do provador Canção em festa Versos de amor Seresta Menina Eu te quero Há tanto tempo Sofro tanto e não reclamo Deste grande mal de amor E sigo teu caminho pela rua És o sol, sou sombra sua Teu escravo, teu cantor Menina Eu te quero Tu desde sempre E ninguém Quem sabe o que sente Quem sabe o que sente O meu pobre coração E canto E canto iluminado A luz da luz Esta seresta Que é tua E canto E canto A mir Amém.